Que história? Foi um vídeozinho meu, você lembra, né? Eu lembro do vídeo. Foi o vídeozinho do Cabelo Louro lá. Aí depois daquele vídeo, eu já tinha gravado um CDzinho, eu mesmo gravei. Eu também já mexia no estúdio. Eu mesmo gravei e... ao vivo, né? No estúdio, mas fingindo que era ao vivo. Em Santa Luzia. Soltei esse CD, começou a tocar nos paredão, rodando esse CD. O cara me ligou, o empresário do lado do... O Sergipe me ligou. Mano, o seu CD tá estourado aqui, velho. CD, qual foi? Vem pra cá. Vem pra cá, que eu vou alugar uma casa pra tu aqui, pra tu ficar aqui. Vem pra cá. Eu vou... Cheio de menino em casa. Como é que sai? Mas aí o Bracite apareceu na minha vida. O Bracite apareceu. Foi até a mim. Ele foi até a mim. E aí, em início, eu já tava num esquema já com o David. O David é o gordinho que trabalha comigo, né? Ele tá comigo desde o início. E o Bracite apareceu, aí o David já tinha conversado com ele e tal. Ele foi até a mim. Aí ele foi pra chegar lá pra me vender meu show no estado de Alagoas, né? Bracite. É que ele é de Alagoas. Aí eu falei, o Fosso, tô chegando aí, velho. E nisso eu não vou ter fé, porque eu enfocou o cara na minha porta, rapaz. E aí perguntando qual a porcentagem que eu dava pra ele vender meu show no estado dele, né? Início a gente comeu cachaça a noite toda e tal. A gente conversando. Aí eu falei, ô Bracite, vamos fazer melhor. Em vez de você vender meu show, quer ser meu empresário, não? Aí ele... Qual a porcentagem? Você me dá 20%? Aquela voz grave dele. Não, eu falei, não, você vai te dar 30%. 20% tá bom, Batu? Dei 30 ainda. E nisso a gente começou o nosso projeto. Aí ele já chegou logo, já tem o nome pra você. Você vai ser o rei da seresta. Foi ele que colocou esse nome, tu? Foi. Caramba, né? Ele colocou. E aí esse nome não tava patenteado ainda, né? Então, nós foram procurar patentear. Nisso que a gente foi patentear, um malandro aí, que eu não vou citar nome, pegou esse nome, com uma semana, uma, acho que uns pouco, uns 5 dias atrás. Acho que a gente tem ideia de patentear. Esse cara foi pra te ver o nosso meu CD rodando já. Fui lá e patenteou o nome, esse nome. Rei da seresta. É. Um malandro. Que nem banda ele tinha, só fez registrar pra dizer que é dele. E até hoje não tem um no... Tenho. Aí nós tem que comprar patente na mão dele. Pagamos 15 mil reais na patente, esse nome é da seresta. Caramba, velho. Patei tudo. Documentadinho, né? Pra depois não vir. Então, tipo, o cara viu com o CD, tava rodando, usou da malandragem de registrar. Registrou pra não comprar na mão dele. Ganhou 5 mil reais na manhã. 15 mil. 15 mil na manhã, né? Foi. Mas é assim mesmo. Isso é bom que é aprendizado de vida pra gente.